Olá! Eles não possuem uma duração exata, são baseados em temporadas, de acordo com o sucesso e o modo como atingem o público-alvo. São produtos de uma cultura que exerce forte impacto social, já que atingem diferentes pessoas e muitas vezes refletem a nossa realidade política, econômica e ideológica. Nós estamos falando das séries e esse é o tema do Conexão Cultura de hoje. Nessa edição, vamos abordar as características desse tipo de segmento e por que ele é considerado um fenômeno cultural. E para isso, nós recebemos dois convidados no estúdio. Estão conosco Felipe Esbic, cineasta, e também Tiago Rezende, que é roteirista. Ambos são formados pelo curso de realização audiovisual da Unicinos. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Cultura de hoje. As primeiras séries têm origem na década de 50, época em que autores de romances publicavam produções em periódicos, cada capítulo em um dia diferente. Esse tipo de obra literária se tornou popular em toda a Europa e mais tarde em toda a América, incluindo o Brasil. E é notório que esse segmento tem aumentado bastante, né Camila? Eu queria saber do Felipe, então, por que o interesse das séries tem aumentado ultimamente? Eu acredito que agora também com a internet, a gente tem mais uma facilidade também de assistir eles em vários episódios seguidamente. Também com o Netflix, que eles liberam a série inteira de uma vez, então tu assiste a temporada num fim de semana. Ela pode fazer uma maratona esse que é. É, exato. Mas eu também acredito que a forma da narrativa seriada é de deixar sempre ganchos de um episódio para o outro também, que a pessoa acaba sempre tentando descobrir o que vai acontecer em sequência, assim. Diferente de um filme que tu deixa tudo em duas horas ou um pouco mais, assim, e a história está toda ali, né? Então, tu pode explorar mais os personagens, assim, e acaba criando um vínculo maior com as pessoas. Uhum, Thiago, o que tu pensa disso, assim? Eu acho que também as pessoas fazem diferentes usos, né? De assistir a um seriado, uma série, enfim, tem gente que assiste até para aprender um pouco mais de inglês. Sim. Assim, cada um tem o seu jeito de aproveitar isso também, né? É, eu acho que tem vários aspectos de uma revolução cultural que vem junto das séries. Passa pela complexificação dos personagens, de narrativas mais sofisticadas, aliadas com isso que foi dito pelo Felipe de internet, os próprios blocos de DVD, que agora já, nesse momento, em 2015, já parecem até um pouco antiquados perante a internet, mas que... Teve muito isso. Quando começou as séries complexas na HBO, as primeiras, assim, o Sopranos, o Oz, o The Wire, as pessoas... Muita gente não pegou essas séries desde o início, acompanhando mesmo nos Estados Unidos, e teve uma dificuldade... O The Wire era um caso bem exemplar, assim, que nem chegou a fazer muito sucesso enquanto estava passando na TV, mas depois que a série já estava sendo exibida, se estabeleceu essa prática dos blocos de DVD, e daí que a série virou realmente uma febre e começou a ser cultuada. Então, acho que a soma dessa complexificação de histórias, com mais roteiristas engajados na arte da narrativa seriada mesmo, para a televisão, aliada com a possibilidade de tu acompanhar uma série desde o início, vendo todos os episódios, seja por box de DVD, seja na internet, gerou esse panorama atual de interesse. Tem também... E são personagens, né? São personagens fortes, né, Camila? E tem o nosso segmentação também, né? Hoje em dia tem série para todo tipo de público. Acho que isso também ajudou e ajuda bastante a disseminar, enfim, a questão das séries, ou mesmo o próprio ato de assisti-las, né? Sim, é. Tu pode escolher exatamente o que tu quer assistir, assim, tu não é obrigado mais a ver o que não quer. Claro que a partir da programação da TV a cabo tu está sempre sujeito, mas é bem isso, sim, que ele falou. É o fato de tu poder agora buscar a série e ter a série contigo também. E é uma coisa que, dependendo da pessoa, ela fica revisitando também as temporadas, etc. Eu faço direto com The Office, direto, assim. Agora, também, recentemente, eu acabei de assistir o Terry Rock, que acabou, faz um tempo já, mas acabei vendo outras coisas no meio e daí peguei e voltei. Daí tive que rever tudo para poder chegar onde eu tinha parado, assim. Mas é bacana essa ligação. Sim, Friends, por exemplo, eu já vi, acho que as dez temporadas, umas quinze vezes cada uma, né? Seinfeld também, né? Sim, sim. São séries também que são episódios curtos, então é muito fácil de assistir um episódio aqui, acolá, Ah, tipo, tu está, tem um tempinho em casa, vai assistir um episódio. Tiago, quais são os seriados que tu mais curte, assim, que tu está vendo ultimamente? Ah, eu estou atualmente vendo Sopranos pela terceira vez na totalidade, sim. É uma série que eu estudei bastante para fazer no TCC, que foi sobre complexidade narrativa na televisão. E, para mim, tem essas duas que eu já citei, o Sopranos e The Wire, elas, nas séries de drama, assim, estão um nível acima do que qualquer outra chegou, assim. Eu coloco elas num patamar artístico e de utilização de ferramentas narrativas diferenciadas, assim, acima. E acho que atrás vem várias que também almejam ter essa qualidade, mas que são boas, mas que até agora não tocaram esse patamar. Breaking Bad seria uma delas? É, seria o que eu colocaria vindo atrás, o Breaking Bad, o Mad Men, que são os próprios canais, assim, essa primeira leva do HBO, depois se criou a EMC, vendo, fazendo um tipo de série modelado a partir do que a HBO estava fazendo na época. Hoje em dia a HBO já não tem esse padrão de... não é tão sofisticado narrativamente como era para mim, no meu gosto, assim. E... mas o Sopranos e The Wire são os que eu coloco, assim, como preferidos e intocáveis até, então, na série de drama. E Felipe, o que que tu tá assistindo atualmente? Atualmente? Eu acabei de... enfim, terminei de assistir a... Na real eu tô meio parado, assim, mas eu tenho que terminar de ver a quinta do Breaking Bad, que eu travei, e daí eu sempre começo a ver outras coisas no meio e tal, mas eu acabei de ver o Demolidor do Netflix agora também, que foi bem legal, assim. Mas o Sopranos é uma que eu nunca consegui ver inteira, assim, e eu sempre tive vontade de ver desde o começo. Mas atualmente eu tô com community só, assim, pra ver. Que ganhou uma nova chance depois que foi cancelada, né, na TV. Eu vi até a quinta, e aí a sexta temporada foi feita pelo Yahoo, né, que salvou a série. Mas eu tô... tô pra ver a sexta agora, assim, tô meio ali com ela só agora. Legal, tenho que dizer que eu voltei ao True Detective, que eu tinha deixado um pouco... Bem legal. De lado eu resolvi, então, que eu ia... que eu vou fazer toda a primeira temporada e tal, então, uma coisa, assim, meio anárquica. Que isso também é uma característica de hoje em dia do modo de assistir as séries, né? Cada um faz o horário que quiser, tem essa possibilidade também, e isso também é bacana, né? Eu vi o True Detective, acho que duas vezes inteira, e tem alguns episódios que eu vi mais vezes pra estudar, assim, pra entender bem. Enquadramentos e movimentos de câmera e coisas desse tipo. É, eu tendo a focar mais no lado narrativo mesmo, de como que ele vai apresentando, costurando, porque ele tem essa jogada de ser... É um filme longo, na verdade, porque é uma minissérie, não vai ter mais temporadas, então é uma história que se fecha. Então, eu fiquei bem interessado na maneira que vai apresentando essa história ao longo dos... São 15 anos, eu acho que passa, durante a história. Esse é o fim, de maneira que vai plantando. Tem aquele quarto episódio que tem um plano em sequência de cinco minutos sensacional. E grande elenco também, né? Isso que é interessante, né? Antigamente, quem trabalhava em TV era um ator que tinha já feito tudo no cinema que podia fazer, estava fracassado ali. Então, vamos fazer ele ir pra TV e daí tinha uma luz no fim do túnel. Hoje em dia, não. Hoje em dia, grandes atores, o Matthew McConaughey mesmo, no mesmo ano que fez True Detective, ganhou o Oscar, né? Fazendo o... O Clube de Compras Dallas. O que acontece é que, se tu for analisar o cinema hollywoodiano de longa-metragem, a quantidade de filmes sérios, adultos, com personagens interessantes pra esses atores fazerem, diminui drasticamente cada ano. Assim, não tem... O que que sai de filme adulto, sério, que tu vai ver que vai ter um personagem bom pra eles fazerem? Não tem. Vai ter ali os que concorrem ao Oscar e não muito mais do que isso. E olha lá. É essa corrida. E a TV também ganhou um outro, né? Outro nível, assim. Tá bem mais... Tá investindo bem mais em séries e tal. Então, a maioria dos atores tá fazendo a transição pra lá. Então, antigamente era mal visto mesmo, assim. A TV era o B, o lado B da coisa. Eu tô até lendo um livro sobre o Hitchcock e na época que ele fazia o programa era meio que um... Ah, ele tá fazendo TV e tal. Mas ele tinha uma série de TV, sabe? Mas é isso. Hoje em dia é diferente. É outro nível. Vamos fazer um intervalo agora aqui, então, no Conexão Cultura e no próximo bloco tem mais entrevistas aqui no estúdio. E você vai conhecer a publicitária Ana Bandeira, que fez uma pesquisa voltada aos fãs de Lost, uma das séries de maior sucesso da história. Que saudade do Lost. Nós já voltamos com mais Conexão Cultura. Estamos de volta com Conexão Cultura e na edição de hoje, nós estamos falando sobre os seriados e o impacto desse tipo de consumo. Nós vamos acompanhar agora o depoimento da Ana Bandeira, que realizou a dissertação de mestrado sobre fãs da série Lost. Ela vai falar sobre essa relação e os resultados verificados a partir da pesquisa. Acompanhe. Quando eu entrei no mestrado, eu entrei com um projeto, eu já queria trabalhar com séries, eu já estava bastante intrigada com algumas coisas, assim, com o tema. Principalmente, assim, na resposta das pessoas. Então, aí que a minha pesquisa acabou, né, focando nessas práticas desses fãs. E aí, claro, eu estudei... O meu foco não é esse, mas eu acabei estudando bastante a própria série, mas principalmente num sentido mercadológico, assim. O que eles faziam? O que eles produziam de diferente? Porque Lost tinha aquela questão de ser uma narrativa transmidiática também. Então, o que eram esses outros produtos? O que eram essas extensões da narrativa? Porque tudo isso envolvia numa resposta dos fãs também, né? Uma coisa, assim, que eu também foquei um pouquinho foi na questão dos spoilers, né? Que com Lost as pessoas começaram muito essa prática de baixar. E tinha muita questão de não quererem saber os mistérios antes, o que que acontecia. E aí, quando alguém contava, começava a dar briga entre as pessoas. A outra coisa foi, daí falando mais nessa parte mercadológica, assim, que eles eram... Os produtores de Lost eram muito espertos no sentido de manter esses fãs engajados sempre. Porque a série ficava seis meses no ar, mas outros seis meses não. Tô arredondando aqui o tempo, né? Mas, enfim. Então, nesse tempo que não estavam no ar, eles se empenharam muito nessa produção de outras coisas. Que tinham, inclusive, jogos de realidade alternada. Então, eram muitas coisas pra tu não desapegar da série, vamos dizer assim, né? Em alguns casos daí, que foi a esperteza deles, vamos dizer assim, né? Essas coisas resultavam em complementos pra essa narrativa. Então, Lost foi muito interessante por causa disso, porque teve toda uma produção pensada pros fãs. Valeu, Ana, por participar do nosso programa. E a gente dá sequência agora à nossa entrevista. Bom, a gente viu aí o depoimento da Ana Bandeira, ela falando sobre, assim, esses fãs fervorosos de Lost e tudo mais. E foi uma série que fez bastante sucesso na época. O que vocês acham, assim, que chamou tanta atenção nessa série? Que os fãs ficaram tão, assim, enlouquecidos, alguns até enraivecidos com o final. Mas, enfim, qual foi aí o segredo pra arrebanhar tanto os fãs, assim? Eu acho que os roteiros, a série Lost, inicialmente, ela é pensada com ferramentas de roteiro muito inteligentes pra aprender público, assim, e pra algumas heranças do Arquivo X, assim, que na época foi um sucesso extraordinário e inesperado. Na época do lançamento do Arquivo X, as primeiras temporadas, foi uma curva de audiência gritante. Na verdade, o Arquivo X começou a declinar, se eu me recordo bem, muito em função do 11 de setembro, até, em que complicou bastante as linhas narrativas do Arquivo X. Mas o Lost, ele soube criar muito bem essa sensação de mitologia, essa sensação de que tem algo mais no fundo. e gerou uma base pra essa história baseada em mistérios progressivos, em que a coisa ia aumentando, e ao invés de dar respostas pras coisas que tinham sido plantadas, ele ia aumentando esse mistério. Eles empilharam mistérios e, no fim das contas, acabaram conseguindo resumir tudo, né? É, parece que faz uma ilusão de que por baixo vai ter alguma coisa que vai dar conta de tudo aquilo, então tu pode estar ampliando com esses mistérios e aumentando progressivamente as dúvidas. E que eu, como espectador e, obviamente, como roteirista, no final, fico com a sensação um pouco de truque baixo, assim, um pouco de, ok, vocês me prendiam cada semana, parecendo que tinha um mistério e algo sensacional por trás, e meio que era só essa superfície. Tem gente que defende isso, né? Na época que acabou, assim, eu dei uma lida em vários textos, etc., e muita gente defendendo de que não precisava responder tudo, não precisava... Mas tem uma linha ali, que tem umas coisas, claro, que tu deixa na imaginação, tu deixa em aberto, etc., mas ali ficou um pouco demais, assim. E outra coisa que eles souberam usar também foi a internet, na época da série, assim, nas primeiras temporadas ali, que eles usavam a internet como forma de expandir o universo da série e criar outros mistérios, que as pessoas iam catando pistas, etc. Não, e as pessoas ficavam com umas teorias, assim, muito... Tinha um blog específico só para isso, né? É, exato. Ficando, assim, muito loucas e tal, mas, enfim, foram participando de certa forma. Alguns arcos não deram certo, né? O caso mais emblemático, clássico, é o Rodrigo Santoro, né? Que não... aquilo ali realmente não colou na série, né? E eles tiveram que fazer um remendo enquanto isso, né? Que também é uma coisa que pode rolar numa obra, nesse caso, numa série que a gente está trabalhando aí com temporadas bem fechadas, né? Então... E tem esse lance realmente do Lost, ele te dá a falsa impressão de que estava tudo planejado, Mas, no fim das contas, quando termina, tu observa que não, né? Diferente do Breaking Bad, por exemplo, que é uma série super cultuada e que todo mundo diz... Eu não vi todo o Breaking Bad ainda, mas todo mundo diz, né? Que cada nova temporada melhora e coisas plantadas na primeira temporada, elas são depois ainda comentadas nas outras. Então, parece ser um seriado mais bem pensado, pelo menos, né? Isso, para mim, é o que define, assim, o bom autor de televisão. É aquele que, quando tu chega, chega no final de uma série, ele criou a ilusão de que estava tudo planejado, porque não estava. No Breaking Bad não estava. Não estava, tem certeza disso, já vi inúmeros depoimentos, entrevistas com o roteirista, com o criador, com o vice Gilligan. E não estava, assim, tu cria uma série de TV, tu nunca sabe se vai ter um ano, se vai ter dois anos, se vai ter sete anos. É o mercado que vai editar isso, é o número de espectadores, é o quanto de renda vai gerar para o canal, o quanto a série vai ser importante para o canal ao longo do tempo. Então, com uma série que tem uma base consistente, como o Breaking Bad, consegue chegar no final e concluir ela fazendo parecer ao espectador que estava tudo planejado e criando essa sensação de que coisas que foram plantadas lá no início são resolvidas no final. Mas é uma questão de, a cada ano, se sentavam os roteiristas na sala de roteiro e eles tinham que, justamente, fazer parecer com o que eles sabiam que eles estavam fazendo. É o talento do roteirista, né? É, e são times de roteiristas. É, unir as pontas, né? É. O Lost, para mim, ele fica numa série que serviu muito, é inquestionável o valor dela para a televisão, para o mercado, para o impacto nas séries, mas que pegar para reassistir tudo, pegar como uma obra completa agora, ela me parece um pouco falha. Só que vale lembrar que aqui no Brasil a gente, às vezes, não enxerga isso com tanta clareza, mas para o público norte-americano, que é onde as séries têm origem, faz muita diferença que o Lost é uma série de TV aberta e o Breaking Bad é uma série de TV a cabo. Então, a TV a cabo, ela tem mais liberdade, ela tem essas narrativas mais complexas por essência, assim, onde as séries de TV a cabo, feitas direto para a TV a cabo, já começaram com esse DNA, com esse perfil de serem mais complexos, de trabalhar com personagens mais ambíguos, a ponto disso ter virado uma regra. O personagem obscuro, o homem de meia-idade... O anti-herói, né? O anti-herói, a violência, a ambiguidade moral. Então, já o Lost é uma revolução à parte, porque o Lost vem num cenário de TV aberta que é povoado por séries muito modulares, muito repetitivas, aquela coisa do caso... O procedural, o caso que normalmente é ou um caso policial, ou um caso de tribunal, ou um caso médico, e vai ser aquilo toda semana, e tu sabe como funciona, o espectador entende que naquele momento do episódio vai virar e vai ser solucionado o caso. Então, nesse sentido, o Lost tem um valor cultural grande também, né? Em colocar algumas coisas novas nas possibilidades da TV aberta, tanto que a gente viu que lá na, sei lá, na quarta, na quinta temporada, estavam umas viagens no tempo e outras coisas que... Tinha o flashback, o flashforward, depois o flash sideways, eram várias... E aí, se entender em tudo isso, né, Rodrigo? Aí é complicado. Pois é. A gente vai fazer um rápido intervalo agora aqui no Conexão Cultura, e na volta a gente vai ter mais entrevista aqui no SUS com o pessoal falando sobre séries. Isso aí, é um instante só, a gente já volta. Voltamos a apresentar o Conexão Cultura, e o programa de hoje é dedicado a falar das séries. Participam desta edição com a gente o cineasta Felipe Esbic e o roteirista Tiago Rezende. E agora, depois que a gente falou bastante sobre as séries, a gente vai ter um papo sobre Lost, sobre Breaking Bad, sobre as séries complexas que estão na TV a cabo, fala um pouquinho do trabalho de vocês também. O Felipe, por exemplo, agora, ele está com esse trabalho na montagem da série Universo Z. O que você fala um pouquinho pra gente dessa experiência? Universo Z é um projeto da Tama Filmes, que é a produtora que eu trabalho. Eles abriram a produtora faz uns dois anos, quase três anos, e foram um dos primeiros projetos deles, feito totalmente com recursos da produtora, de criar um conteúdo pra TV a cabo, pra venda mesmo, pra TV a cabo, e que abrangesse as idades de 0 a 7 anos, assim. Então eles deram uma baita de uma estudada no mercado ali, viram que tipo de conteúdo eles estavam precisando, e daí criaram essa série dessa menina, a Z, que conversa com o... Ela volta do colégio e trabalha no computador e com o tablet dela, e eles conversam com ela. E aí eles fazem tarefas sempre, então é sempre essa coisa do digital e também da tarefa, né, de recortar, etc. E aí ela foi vendida pra Nick Jr., e aí eles já conseguiram trabalhar em mais duas temporadas que vão ser gravadas esse ano ainda. Então eu trabalhei na montagem de alguns episódios, e vou trabalhar nos próximos também. Bom, e tu ainda vai dirigir duas séries, né, Felipe? Como é que é isso? Conta pra gente. Bom, então. São duas... Uma esse ano, a outra no início do ano que vem. Essa de agora, que a gente vai gravar em agosto, setembro, se chama Quatro Milagres de um Santo Ladrão, que é sobre um lutador de luta livre, que também é ladrão de carros, e ele é interpretado pelo João França, que é um cara que trabalha comigo sempre. E ele, enfim, ele acaba sendo preso depois de uma luta, e acaba indo pra cadeia, e lá ele passa por vários desafios e tal. E no meio do estudo ele começa a operar milagres, assim. Então, é bem louco, mas é bem engraçado, assim. É uma comédia com um pouco de aventura, que é autorizada por um colega meu lá da produtora, o Alain Mendonça, que vai dirigir junto. E essa outra série do ano que vem é mais aí, é Infanto Juvenil, que é uma versão de uma série que a própria produtora fez antes, que era com uma apresentadora falando sobre coisas de jovens e tal. E daí eles se transformaram numa ficção. Então, a gente tá agora na face de roteiro, assim. Então, eu tenho meio que o problema de esticar uma história, mas o bom é que cada episódio tem um tema diferente, assim. Então, eu tô fazendo um trabalho pro colégio, que se estende por toda a temporada, e cada uma a gente pega uma profissão, e elas fazem um monte de coisa, assim, em volta disso. E, Tiago, você tá roteirizando, então, e produzindo três episódios pro Canal Brasil. Conta pra gente a experiência. A série Werner e os Mortos, a gente criou dentro da minha produtora, a Verde Filmes, já faz um bom tempo, foi em 2012, eu acho. E a gente conseguiu uma coprodução com a Cubo Filmes, uma outra produtora de Porto Alegre, e juntos produzimos um piloto. Esse piloto participou do... em 2013 do Festival Internacional de Televisão, no Rio de Janeiro, e ganhou a amostra competitiva de pilotos, como o melhor piloto de ficção. Aliás, daí, conseguimos o contrato com o Canal Brasil, que licenciou a primeira temporada. E agora a gente tá nessa fase. A gente tá... Agora mesmo eu tô fugindo da sala de roteiro que tá rolando lá. A gente tá... No momento tá sendo escrito o sétimo episódio, enquanto escaletado, que a gente chama, que é modelando a história do oitavo. E é um processo tão divertido quanto difícil e... É bacana porque... Imagino eu, né, que agora com a TV também fechada, com esses espaços que são obrigatórios também, que eles têm que preencher com produção nacional, isso aumenta muito também no trabalho de vocês, né, que têm produtoras e que podem trabalhar com isso. Vira um desafio também, né, de poder preencher com qualidade esses espaços que são abertos, né. Claro. É, a lei da obrigatoriedade, ela revolucionou o mercado e tá dando oportunidade pra muita gente tentar mostrar o seu trabalho. E tá muito no início ainda, de novo. Mas o bom é que todo ano, pelo menos, tem algum edital ali que tu pode... Pelo menos por enquanto, né, tá? Tu pode botar um projeto novo, né. Exatamente. Isso ajuda na questão do próprio financiamento dos projetos, né, também, né. Sim, sim. É, essa própria série que a gente tá fazendo agora pro Canal Brasil, ela, na verdade, ela é... Ela tem recurso do Fundo Setorial do Audiovisual na linha de produção de séries. Então, pra conseguir esse recurso, a gente precisava ter um canal e o Canal Brasil se interessou. Então, o Canal Brasil entra com uma parte do orçamento que, na verdade, a série não é do Canal Brasil. A série fica sendo da produtora, tendo o Fundo Setorial e o BRDE como agentes financeiros. E essa parcela paga pelo Canal Brasil, garante pra eles a primeira janela de exibição. Então, a série é exclusiva deles por um ano. E depois pode ser licenciada pra outros canais, pra internet, pra isso, o on-demand, né. E, a partir disso, vai se pagando o que foi investido pelo Fundo Setorial do Audiovisual. Então, é um fundo que, sim, se alimenta também do próprio setor, além de outros mecanismos. Que legal, né? Tomara que isso também continue incentivando, enfim, também, esses projetos nessa área de audiovisual aqui no Brasil, né? Que a gente chegue aí num patamar tão bacana quanto, sei lá, com as séries gringas, né? Isso aí, então. Felipe, Thiago, obrigado pela participação aqui no Conexão. E até uma próxima. Obrigado. O Conexão Cultura de hoje, então, fica por aqui. Pra conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal, youtube.com.br TV Rádio Unisinos. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Rádio Unisinos.